O Ribeiro tá fazendo três pedidos Nós vamos cantar ligeiro Que ele é um dos preferidos Eu também sou da cultura E se vivo de aventura Mudo pra fazê-lo bem Eu tiro o cartão pra me embarcar no trem Com cartão pra lá vai, com cartão pra cá vem Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Tanto tem como dá, tanto dá como tem Não é teu, nem é meu, nem vou dar a ninguém E você, meu colega, faz assim também Para fechar o rodete Quem não canta é gabinete Não é cantor pra ninguém Eu também sou viajante Sei cumprir o meu destino Só não sei ser tripulante De picão, de submarino Mas sendo num trem cargueiro Eu sei embarcar ligeiro E eu me sinto muito bem Comprei um cartão pra viajar no trem Sem cartão ninguém vai, sem cartão Ninguém vem, sem cartão ninguém dá, sem cartão Ninguém tem, não é meu, não é teu E não é de ninguém Quem tem não dá, quem dá não tem Não vem, não vai, não vai, nem vem Você canta tudo e faz assim também Palavra curta é verbete Quem não canta é gabinete Não é cantor pra ninguém Vou cumprindo o meu horário Longe do mundo oceânico Que eu não sou bilionário E muito menos britânico Tenho a minha poesia E essa minha correria Não pode ferir ninguém Eu tiro o cartão pra me embarcar no trem Com cartão pra lá vai, com cartão pra caber Sem cartão ninguém vai, sem cartão ninguém vem Tanto tempo não dá, tanto nem Tanto tempo não é teu Nem é meu, nem vou nada Ninguém vem, nego vai, nego vai Ninguém vem, o que tem, o que dá, o que dá, o que tem Você é meu amigo, diga-se também Eu honro o meu tamburete Quem não canta é gabinete Não é cantor pra ninguém O trem pra mim é como o que eu gosto de viajar Mas se for Fórmula 1 Deus me livre, deu passar Sendo por cima dos trilhos Leva a mulher, leva os filhos Sem dever nada a ninguém Comprei um cartão pra viajar Com trem, sem cartão Ninguém vai, sem cartão Ninguém vem, sem cartão Ninguém dá, sem cartão Ninguém tem, não é meu Não é teu e não é de ninguém É no um, é no cinco É no dez, é no cem É no quadro, é na missa Na reza, é a menha Não ouve, é no pinta No galho, xerém Não sobe, não dá E não dá E não tem Você é artista E faz assim também Lanta alta é farolete Quem não canta é gabinete Não é cantor pra ninguém Meu capacete é de arte Boto na minha cabeça O tecido é minha parte Para que ninguém disteça Nessa minha rotação De uma a outra estação Eu guardo mais de um vintém Eu tiro o cartão pra me barcar no trem O cartão pra lá vai O cartão pra cá vem Se cartão ninguém vai Se cartão ninguém vem Tudo tem, tudo nada Tudo dá, tudo bem Não é teu, nem é meu Nem vou dar a ninguém A menha, é a reza É a reza, é a menha O que tem, é o dinheiro O que tem, é o mal É o mal, é o bem O que tem, o que dá O que dá, o que tem O que vem, o que vai O que vai, o que vem Você é meu colega Diga-se também Confio em meu capacete Quem não canta gabinete Não é cantor pra ninguém Viajar de trem é chique Eu não sou de reclamar Mas se for em Titanic Não gosto nem de lembrar Pois além da liberdade Acho que a velocidade Não pode passar de cem Comprei um cartão pra viajar No trem, sem cartão Ninguém vai, sem cartão Ninguém vem, sem cartão Ninguém dá, sem cartão Ninguém tem, não é meu Não é teu e não é de ninguém Quem tem, não dá Quem dá, não tem Não vem, não vai, não vai Nem vem Tem A de amor e tem A de amém Tem B de medito Tem B do elém Tem C de cruzeiro Tem C de cem Tem D de destino Tem D de desdém Tem E de ensino Tem E de anem De cinco letras E outras letras tem Porta de roça Cochete Quem não canta O gabinete Não é cantor pra ninguém Cai o mal E cai o pé E cai a casca E cai a folha Cai o fruto E cai a folha Cai de mil E cai de cene Cai quem vai E cai quem vem Cai a sigla E o partido Cai a blusa E o vestido Cai a fauna E cai a flora Só não cai Nossa Senhora Nos derre queijo Daí Quando a tarde vai embora A cantoria começa E o cantador arremessa O que pensa mil por hora O pensamento ele explora E o repente tem sentido O seu trabalho é tingido De luz De luz De inspiração Deus lhe dará condição Nos derre queixo Cai Cai o braço E cai a mambo Cai o queixo E cai o dedo E cai a porta E o botete Cai toalha E cai coxão Cai veia E cai coração Cai o curdo E o comprido Cai a chadinho Perdido Cai a rama E cai a flor Só não cai Nos derre queijo Cai O homem que é construtor Chama o filho Chama o pai Mas o seu prédio Não cai Porque ele tem valor Comida que tem sabor Do povo Cai no pedido Quem cai Não é atendido Quando sai Do fim da linha E eu não caio Em pegadinha Nos derre queijo Cai No nosso trabalho Tem a manhãzinha E a força do reino Que dá seu aço E que beleza Do dia De estrela Da noite Uma oração Tem de tardezinha Tem um pote cheio Tem uma quadrinha Uma rede armada Para balançar Uma corda grande Pra gente laçar Tem nossa cantiga Tem nossa viola E feixeira bolada Pra se cortar sola No inverno de galopo No inverno galopo E na neira Eu no meu trabalho Junto a Zé Viola Tem um pirilampo Que tem energia Que brilha de noite Que apaga de dia E também o perfume Que tem na corola Tem um boi cansado Que pisa e se atola No rumo molhado Com a chuva chegar Carão profetiza Pra nuvem molhar Tem o gosto doce Da luz da poesia Não tem batucada Mas tem cantoria Nos dez de galopo Na beira do mar Eita cantoria Que eu acho salinha Que tem a viscose E também tem a seda Que tem a mistrada Que tem a vereda Que tem o cerrado Tem a serrania Tem a mora quente Tem a mora fria Tem raio do sol Para esquentar Beleza da lua Que é pra brilhar Cruzeiro do sul O maior cruzeiro Esse é o pedido De Túlio Ribeiro E derre a galopo Na beira do mar No nosso trabalho Também tem vaqueiro Que acorda cedinho E nem bate a pestana Que passa o cavalo Pela gitirana Passa por bufumbo E por marmeleiro Às vezes descansa Em um juazeiro Pois não tem hotel Para descansar No final da tarde Gosta de aboiar A noite chegando E a tarde morrendo O laço alcançando E o gado correndo Nos dez galopes Na beira do mar Esse meu trabalho Que é estupendo Que tem o carneiro Corrego e ovelha Que tem fogaré O fumaça e centelha Tem a roupa nova Que não tem remendo Alguém ensinando Ali eu aprendo E eu vou aprendendo Para divulgar Divulgando a arte Quem é exemplar Quem vem bem atrás Não sente o meu clima E quem para na frente E eu passo por cima Nos dez galopos Na beira do mar No nosso trabalho De tom e de clima Possui um palhaço De roupa folgada Que entra no circo De cara pintada Que dá cambalhota E o povo se anima Que conta piada Que inventa rima Para ver a plateia Sorrir e gargalhar E às vezes na peça Precisa lembrar Que o seu pai partiu E que a mãe foi embora Morrendo por dentro E sorrindo por fora Nos dez galopos Na beira do mar Essa é a cantiga Que o povo adora É como o coração Que eu trago no peito Fazendo uma planta Levando direito Meu mar de presença Mas não vou embora É como chicote Que é como espora E a corda encebada Para eu triunfar Como o meu rebanho Que é trapastado De dia subindo De noite é descendo Na ida é plantando E na volta é colhendo Nos dez galopos E na beira do mar No nosso trabalho Que não tem remendo Também tem a luta Árdua do soldado Que atende o mandado Que é do delegado Que às vezes Damando o sol E ofendendo Sua viatura Tá sempre descendo Tá sempre subindo Pra capturar Às vezes no morro Precisa atirar Atende a juiz E ouve capitão E às vezes ele prende Quem é seu irmão Nos dez galopos Lá pelo mar Existe um galope Com a direção Que tem o meu livro Que tem o caderno Que tem uma seca Mas tem o inverno Se tem o relâmpio Também tem cruão Se tem a semente Tem a plantação Quem planta na terra Pode zelar Quem está zelando Pode carregar Fruto para ele Grande pique estudo Existe o pecado E Deus perdona tudo No inverno e galope Na beira do mar No nosso trabalho Tem o conteúdo Da vida tão triste Que é da prostituta Porque do pecado Coitada desfruta Se exibe pro mundo Com o corpo desnudo Faz tudo que pode Pra ter conteúdo Atenção dos homens Procura chamar Entra no cassino Se entrega no bar Abraça quem passa Dá beijo E quem vem Sai com todo mundo E não ama ninguém Nos derra de galope Na beira do mar Nesse meu trabalho Que me faz o bem Existe uma mãe Que muito me atrai Existe os irmãos Existe o meu pai Existe uma reza Existe uma nem Existe a fartura De um armazém Existe um demônio Que quer me pegar Existe um Jesus Para me soltar E eu vou pra esse lado Que tem muita luz Me solta demônio Que eu quero é Jesus E os derra de galope Na beira do mar No nosso trabalho Sem traumas Sem cruz Tem a vida triste Que é do jogador Que aposta tudo Nem olha o valor Pois no prejuízo Ele se conduz Puxando um cigarro Às vezes traduz Que alguma jogada Pode melhorar Tudo no cassino Bosta de apostar A noite acordado Só tem prejuízo Se sai com dinheiro Vai para casa Liso Nos dez de galope Na beira do mar É a hora do mar É a hora do mar Tchau.